Nossa, muita luz, né, gente? Muita luz, né, gente? Tô acostumada com isso, não. Eu tô até aqui, ó, me ajeitando, porque olha como ela vê esse negócio na cabeça que ela nunca... Eu já vou fazer uma reclamação, tá, Silvia? Que ela nunca fez um penteado desse em mim pro canal, entendeu? Mas hoje estamos aqui pra falar de make de carnaval. Que a Dani, todo mundo sabe, é a pessoa que sempre faz a minha maquiagem, cuida do meu cabelo aqui no canal. E na vida, né, Dani? Se eu vou na esquina, é a Dani que faz a minha maquiagem. Ela sai do meu armário, assim, e aí me arruma e eu saio de casa. E aí, hoje vamos fazer uma make de carnaval, porque eu vou sair de verdade. Hoje eu tenho um saio da Grande Rio, que eu vou desfilar como musa, tô super honrada por isso. E a Dani vai fazer uma make, um cabelo. Então você fica ligada até o final pra você aprender essa make de carnaval. Fica uma sugestão pra você, o passo a passo. Já deixa o seu joinha, se inscreve, deixa o seu comentário. Enfim, conta pra gente se você ama carnaval, qual é a sua escola do coração. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. Quero ver como ela vai me deixar hoje, Brasil! Oi, meninas, tudo bom? Eu já tô aqui com uma pele pronta, porque na verdade é um produto que a Dani trouxe lá de fora. Não vende no Brasil, né, Dani? Não, inclusive fui ontem lá, só pra buscar pra esse vídeo hoje. Esse coque só, você não fica muito, ela toda hora tá atravessando a câmera. Esse coque tá insuportável. Bom, hoje vamos fazer uma make, mas ela tá fazendo isso. Ela tá fazendo isso, ela tá atravessando com o coque aí na minha frente, entendeu? Ela veio com esse coque pra me irritar. A cena hoje é minha. Olha isso, cês tão entendendo, Brasil? Isso porque eu pago uma fortuna pra essa mulher. Cê vê pela cara de rica, milionária que ela tá, entendeu? E você vai colocar pedrinhas, não vai? Cê trouxe coisinhas pra colocar? Eu trouxe umas pedrinhas pra gente usar hoje. A gente já vai começar as inspirações pro dia do desfile. Hum! Caprichar mais nesse blush, que a gente quer um pouquinho mais de cor. A gente quer carnaval, a gente quer ficar corada, a gente quer ficar bela. O que que é isso que cê tá fazendo aí? Isso aqui é uma pomadinha pra sobrancelha. Muito bom, pra preencher, né? Pra preencher a sobrancelha. Uma feita, outra não feita. Isso aqui é meu. É o que eu uso sempre pra dar um truquezinho, assim, faço um rabo de cavalo. Mas hoje eu quero esse coque. E eu acho que pela fortuna que eu pago, vou repetir. Ela deveria tirar, tá me incomodando inclusive. E colocar, porque tem tudo a ver com carnaval, vocês não concordam? E vocês querem aprender como faz o coque também. Tô fazendo uma base, um tom marrom, pra receber a sombra com cor. Porque se a gente jogar um verde aqui direto, vai ficar sem acabamento, vai ficar sem fundo. Tem sempre que ter um fundo, Brasil. Explica, Dani, o que que é isso que cê me jogou aqui, uma olheira branca. Agora eu botei essa camadinha de pó aqui embaixo, porque como eu tô trabalhando com sombra de cores, pra gente não deixar manchar a parte de baixo dos olhos. Então já fiz uma proteção, depois eu vou só dar uma varridinha e tirar toda essa sujeira. Carnaval é isso. É uma coisa básica. É uma maquiagem bem basiquinha mesmo. Olha só, eu quero seu coque, Dani. Não interessa e eu acho que eu mereço. Todo mundo lá quer saber como é feito esse coque. Eu não vou poder fazer seu coque hoje, porque eu não trouxe outro donut. Mas tira do seu. Você vai daqui pra onde? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Você vai fazer alguma coisa? Eu tenho ensaio da Grande Rio. Vou ter que tá bonita, vou ter que tá pronta. E é uma super sugestão pra eles de carnaval. Eu acho que seria justo, você não acha, Cirne? Eu acho. Não ia ser um rabo, gente? Mas acontece que o rabo, você já falou que não botou em mim o rabo. Eu não quero mais saber do rabo. Eu quero esse cucurucu aí. Enfim, gostei do cucurucu. Paz, né? Eu hoje, quando tava vindo pra cá, tive um pouco de dificuldade de entrar no carro. Então, assim... Tem que entrar meio assim, né? Tô um pouco de lábio. Sério? Eu bati com o cabelo no teto do carro. Ah, Ziz, pra isso aqui, quando desmontar, o cabelo vai continuar aqui, ó. Você vai ver quando eu desmontar o meu. Porque é isso, gente. Eu vou ter que desmontar o meu. Então, você faz um rabo alto, é isso? Bem alto mesmo. Vai explicando pro público. Um rabo bem alto, bem esticado. Ela queria me deixar assim. E ela ficar assim pra ir pra casa. Não precisa tacar no meu olho, Dani. Ela faz a vingativa, gente. Eu não conhecia esse lado da tua escura, não. Bom, vou tirar o meu, né, queridos. Ai, que linda. Você bota aquela música. Sabe aquela música que é a Carolina Dick, mas raspa a cabeça? Que linda. Ela vai tirar a gente. Gente, mas vai ficar muito ruim quando eu solto aqui. Olha lá, que maravilhosa. Olha, ela ficou... Toda amassada. Para, né? Vou dar um nozinho aqui pra não ficar tão ruim, né? Olha, truqueira. Vai eu fazer isso. Ó, depois do rabo feito, eu passo o dono desse aqui no Lili. Aí arruma aqui. Aí vem com spray, limpando. E tá pronto. Tá ótimo. A cabeça tá muito difícil. Ai, gente, tô até chorando. Tem um estéril e um. Assim é bom também. Eu tô com uma franja agora. Se é algo parente que cortou. Tem dente. Eu tô vendo. Eu tô me vendo pelo reflexo do celular. Você vê primeiro se você quer assim ou... Gente... Você finaliza ou tá maravilhoso assim? Eu acho que tá ótimo. Eu acho que é isso. Eu acho que a escola vai ficar assim com esse jeito. Eu acho que é isso. Você acha que foi, né, Círio? Fechou. Fechou. Fechou o vídeo. Ai, vou estragar a maquiagem toda. Vou chorar. Você perdeu a rosca, mas se divertiu. Ai! A vingança do grampo agora. Aiê! Eu só continuo com a álcool é boa. Entendeu? E o cabelinho você esconde com o grampo, é isso? Com o grampo. Em volta do próprio donos eu vou enrolando o cabelo, né? E botando grampo. Como o cabelo é muito grande, dá um pouquinho mais de trabalho. Meninas, é isso. Bem, menininha. Ficou ótima. Tá bem bonita, né, gente? Tá ótima. Então, finalizamos. Então, ela me deu a rosquinha dela. Muito obrigada por me dar essa rosquinha, Dani. Ai, imagina. Vou fazer essa maquiagem tão linda hoje pro meu ensaio da Grande Rio. E ela ainda dá como sugestão que ainda vou em casa, vou trocar de roupa, vou colocar o figurino, de colocar o batom vermelho. Colocar o batom vermelho. Colocar o batom vermelho. Tchau. 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 Tchau.